Trecho de navegação aqui na fileira especial. Esse é o nosso primeiro carro que tem os GPS, tudo. Está com a antena satelital da Prime Field. Temos aí uma geladeira. Edu está parado aqui, já desenhando a planilha. E agora nós vamos mostrar a novidade desse ano. O Dussacos abandonou os cadernos e agora ele desenha direto no tablet. Certo, Edu? Temos que evoluir, né? Economizar tempo, caderno e o futuro. Terminamos aqui em dois dias a primeira especial. Terminou um pouquinho ali atrás. Porque aqui é uma BR, uma rodovia, né? Então, deu certinho hoje. Especial 1 concluída. Sertões 2023.